Vamos responder aí a primeira pergunta, é da Joana Nabel Ferreira e essa pergunta é do Facebook. A Joana, ela pergunta, Manéco, por que tem que preparar a tela antes de começar a pintura? Então, gente, com o tempo eu fui descobrindo que a pintura se torna mais fácil, o resultado final fica melhor quando você tem uma tela preparada. Antigamente, eu preparava, e os artistas aqui de Belo Horizonte, os grandes pintores de paisagem, Edgar Walter, Rubens Vargas, Túlio Dias e outros grandes mestres, preparavam a tela com tinta latex, um terço de cola branca, lixavam a tela e assim a tela ficava ótima para ser pintada. Porque quando se pinta em uma tela sem preparação, ela é muito áspera e muitas vezes você perde o seu pincel, desgasta o pincel, suga a tinta. Então, vocês podem perceber aí, tem pessoas que param de pintar porque acham essa dificuldade, mas não tem nem noção como é pintado na tela preparada. Então, eu sempre falo também o seguinte, que dependendo do seu estilo, da sua técnica, você prepara a tela de tal forma para isso. Então, para que eu consiga uma pintura mais realista, no sentido de pintura de paisagem, eu preciso que a tela esteja bem lisa, para me criar umas fusões, umas microfusões. Então, é isso, para preparar, toda a tela tem que ser preparada, você pode prepará-la também e não precisa lixar, pode deixar mais áspera para determinados efeitos. De repente, você é uma pessoa que trabalha com o pincel mais seco na tela e com a tela mais áspera, você consegue um efeito legal. Então, é isso. Eu acho obrigado, sim, para preparar a tela para esses fins. Depende muito do seu estilo e também ajuda a economizar material. Depende muito do seu estilo e também ajuda a economizar material.